Fala galera, aqui é o Paulo, responsável pelo canal Cortes Canal Livre. Você quer saber como você pode ganhar muito dinheiro aqui no YouTube, mesmo se o seu canal não for monetizado? Vou deixar pra você no primeiro link da descrição. Foi seguindo tudo que esse cara disse que eu estou ganhando um bom dinheiro aqui no YouTube. E se eu conseguir, você também consegue. Confere aí.